Se você está começando agora como UGC, eu tenho certeza que você tem medo de cometer alguns grandes erros que pode acabar acontecendo aí nesse começo de carreira. Então hoje eu vou contar pra vocês os maiores erros que eu ando vendo aqui na internet que muitos novos criadores de conteúdo do UGC estão cometendo. Então já aproveita pra você não cometer esses erros, tá bom? Número 1, subestimar a importância de um portfólio. Imagina que o portfólio é a porta de entrada pra marca conhecer você. Se você entregar qualquer coisa, a marca vai achar que você vai fazer qualquer coisa. Então não é assim. Então cuidado que muitas pessoas andam cometendo o erro de na hora de montar um portfólio colocar lá no Canva modelos de portfólio e pegar qualquer coisa que tiver na galeria do celular e colocar lá no portfólio. Então se você já fez isso, pare agora mesmo. Tira um dia, grava conteúdos para colocar no portfólio, cria um conteúdo estratégico para colocar no portfólio, tira fotos bonitas. Não precisa ser profissional, mas como se alguém estivesse tirando a foto de você, não selfie. Então muito cuidado pra vocês não colocarem qualquer coisa no portfólio. Falta de clareza no nicho. Eu sei que falar sobre nicho quando se trata de UGC, a gente tem opiniões aí diversas. Por quê? Tem gente que fala que não precisa de nicho e tem pessoas que falam que precisa sim você escolher pelo menos três, dois ou três nichos. Eu sou do time Escolhe o Nixo, porque quando você quer abraçar o mundo, você acaba não conseguindo. Então quando você quer fazer tudo, fazer todas as áreas possíveis, você às vezes acaba não se dedicando e não se aperfeiçoando em uma. A área da beleza, ela tem sub-nichos, que é o quê? Cabelo, maquiagem, look. Então, você tem que ver, você tem que destrinchar, né, assim que fala, aquele nicho pra você não ficar, tipo assim, ah, você fitness, você da beleza, você do não sei o quê. Não, eu sou da área da beleza, mas eu falo de cabelo, eu falo de unha, eu falo de maquiagem, eu falo de look. Só que tudo relacionado a esse nicho. Ah, eu falo de fitness, tá bom, mas eu posso montar um look fitness, fazer uma make pra treinar. Então assim, eu posso destrinchar toda essa área da beleza e criar vários sub-nichos. Então cuidado, porque você pode acabar não se aperfeiçoando em nada, tá bom? Cobrar valores muito baixos ou então só fazer permuta. Meninas que estão começando no UDC. O UDC é uma profissão. Então, você precisa conseguir pagar as suas contas. Então não tem como você só aceitar permuta. Ah, mas uma marca muito grande, a Bob me contratou pra fazer uma permuta. Gente, mas é uma marca extremamente conhecida, é enorme, é claro que eu vou aceitar uma permuta. Agora, uma marca que tem 300 seguidores no Instagram, que começou agora e quer fazer uma permuta, não faz sentido. Sem contar que quanto mais permutas você faz, mais permutas vão aparecer. Porque você não vai ter coragem de cobrar da marca. E pensa assim, é o seu trabalho. Se você só aceitar permuta, como que você paga a conta? Ser criadora de conteúdo UDC leva tempo. Você não é só ter recebidos. Ah, eu vou receber o produto na minha casa e gravar um vídeo. Tudo bem, mas você vai ter que parar, vai ter que estudar o perfil da marca, vai ter que montar um roteiro, vai ter que fazer a gravação do conteúdo. Dependendo, às vezes você pode ter que ir até o local pra gravar o conteúdo no local. Então, cuidado em aceitar só permuta. E também cuidado com os valores muito baixos. Você leva pelo menos 4, 5 horas pra gravar um conteúdo. Pelo menos é o que eu levo. Porque eu tenho que gravar, montar roteiro, editar, então tudo isso leva tempo. Você tem que pensar assim, leva tempo gravar um conteúdo. Porque não é só sentar aqui e gravar. Você vai receber o produto, você vai montar um roteiro, você vai estudar o que você vai falar sobre o produto. Você vai estudar o produto, o perfil da marca, você vai gravar o conteúdo. Sem contar que tem vários takes também. Você vai editar o conteúdo. Então, tudo isso leva tempo. Leva aí umas 4, 5 horas pra você deixar tudo perfeitamente redondinho e já entregar pra marca, tá? Sem contar que às vezes você não consegue finalizar no mesmo dia. Então, às vezes você vai finalizar no outro dia. Então, tem tudo isso. Tem algumas marcas que estão se aproveitando de criadores de conteúdo que estão começando agora. E elas estão só oferecendo permuta. Como se, tipo assim, recebe meu produto aí, faz a propaganda pra mim. Como se, tipo assim, tá bom, vai lá. Então, não meninas, não aceitem só permuta. Desorganização com prazos e entregas. Cuidado com prazos e entregas. Seja pontual. Porque as marcas, às vezes, elas precisam de um conteúdo, vamos supor, com urgência. Então, chegou o produto pra você. A marca fala assim, olha, você consegue me mandar em dois dias. Você tem que dar um jeito e mandar em dois dias. Se você realmente não conseguir, informa a marca. Não tem problema nenhum. Mas não descumpre com o que foi acordado. Tá bom? Se você acordar dois dias de entrega pra marca, faça em dois dias. Sem contar que você constrói uma boa reputação. Né? Então, a marca, ela vai falar bem de você. Nossa, me entregou no prazo. Nossa, foi ágil. Então, isso também é muito bom. Tenta sempre tirar elogios da marca que está te contratando. Tá bom? Não criar relacionamento com as marcas. Quando você fecha com uma marca e você termina lá o trabalho, né? Você entregou tudo certinho, o seu conteúdo. Esqueceu a marca. Nunca mais falar com a marca. Meu Deus, não vou nunca mais falar com a marca. Não é assim que funciona. Você precisa, sim, continuar conversando, trocar informações, perguntar daqui um mês, dois meses. Perguntar pra marca se deu certo aquele conteúdo, se funcionou pra ela conseguir, né, o que ela tava buscando. Então, tenha sempre essa conexão com a marca. Não simplesmente abandona. Porque você precisa conseguir que a marca te contrate de novo. Isso que é legal. A marca te contratar de novo. E não simplesmente ela te esquecer e falar assim, nossa, não deu certo e você sumir. Ou então, a marca esqueceu mesmo. Esqueceu e você sumiu e aí ficou elas por elas. Então, não faça isso. Construa relacionamentos. Construa relacionamento com as marcas. Pra quê? Pra que quando ela precisar de uma UDC, fala assim, nossa, eu conheço uma, vou lá chamar ela. Entendeu? Então, construa relacionamentos. Mas você também não precisa ser a louca das curtidas. Sair seguindo a página, curtindo tudo, comentando. Calma, também não é assim. Construa relacionamento saudável com as marcas, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários. Vocês já estão cometendo algum desses erros? Portfólio de qualquer jeito, com o conteúdo que tem na galeria, cobrando valores muito baixos. Ou então, só fazendo permuta, só aceitando permuta, só tem permuta aparecendo pra vocês? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Que daí eu trago um vídeo também auxiliando vocês como fazer essa negociação com as marcas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bora corrigir esses erros tudo. Beijo, até o próximo. Tchau!